A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Aconteceu no Senado Federal Brasileiro uma audiência promovida pelo senador Eduardo Girão. Essa audiência foi para apresentar uma proposta de criação do Dia Nacional do Espiritismo. Estava entre os palestrantes, dentre outros, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Neri. Eu fui informada por um dos palestrantes, Jefferson Belomo, que esta audiência aconteceria. Mas eu fiquei assim, mas por que um Dia Nacional do Espiritismo? E eu fui surpreendida com a riqueza de motivos que Jefferson Belomo, da Comunhão Espírita de Brasília, nos apresentou. Aqui eu parabenizo ao senador Eduardo Girão por ter proporcionado naquele ambiente, o Senado Federal Brasileiro, esta reflexão. E parabéns ao senhor Jefferson Belomo por nos permitir a análise tão rica dentro daquela linha de raciocínio que nós aqui da Rádio Rio de Janeiro trouxemos agora. Vou passar a palavra para Jefferson Rodrigues Belomo, que é da Comunhão Espírita de Brasília, uma casa que eu tive a oportunidade de conhecer, de assistir umas palestras lá e muito acolhedora. Por favor, Jefferson. Bom dia, senador. Bom dia aos demais parlamentares presentes, aos colegas de mesa, aos confrades e confreiras, eu ainda não me adaptei com essa palavra no feminino, mas aos confrades e confreiras espíritas, aos presentes aqui nessa sala e àqueles que estão nos assistindo pela TV Senado. E vamos falar um pouquinho a respeito do Dia Nacional, então, da proposta da Instituição do Dia Nacional do Espiritismo. E a pergunta é, por que implementar um dia com essa temática, com este objetivo? E eu separei em três focos, em três vertentes. A primeira vertente é porque o Espiritismo faz parte da cultura brasileira. O Espiritismo, quando ele surge aqui no Brasil, e ele surge, a gente pode dizer que ele desembarca em terras brasileiras por volta de 1860, que nós temos um livro em francês, mas que é publicado em terras brasileiras, do Casimir Lito, que era um professor de francês radicado no Rio de Janeiro. Os tempos são chegados, então, é o primeiro livro escrito, apesar de ser em francês, em terras brasileiras, depois uma tradução de um livro de Allan Kardec, que se chama O Espiritismo na sua expressão mais simples, também de um outro professor francês, Alexandre Camus. Desde 1860, se fala que o Espiritismo no Brasil é um modismo. E é uma maravilha ver um modismo de mais de 100 anos de idade, mais de 150 anos de idade. Então, ele está embrincado na nossa cultura. Ele deu certo de uma forma no nosso país, que não deu certo em nenhum outro lugar. Não é só por mérito do Espiritismo, mas porque essa semente caiu em um solo que permitia a fertilidade desta semente. O Brasil, ele é naturalmente acolhedor a esta proposta de contato, de conversa, de intercâmbio, não só com a proposta cristã, do evangelho, mas também com a questão da mediunidade. Quando o Espiritismo chegou no Brasil, ele não trouxe a mediunidade. A mediunidade já fazia parte dos cultos indígenas, ela já fazia parte dos cultos africanos. A relação católica do Brasil colonial e depois do Brasil imperial com os santos, que nada mais são do que almas de pessoas que já faleceram, também é uma relação íntima, a ponto das pessoas no Brasil colonial brigarem com os santos, amarrarem os santos quando a promessa não era satisfeita. Coitado de Santo Antônio, então, né? Esse parece que continua sendo martirizado até hoje, está chegando aí o dia dos namorados, quarta-feira. Então, até hoje, essa relação com os Espíritos, ela não é traduzida como Espiritismo, mas é uma relação fecunda, que permitiu ao Espiritismo essa moda de 160 anos permanecesse no Brasil. E, particularmente, aos parlamentares, as leis, fala-se, o Brasil é um país laico, mas lei, ela não está desgarrada de um povo. Uma lei, ela é constituída da cultura, é a expressão da cultura de um povo. Então, apesar de ser um país laico, os valores religiosos de um povo, formam a sua cultura. Tentar cindir o valor religioso da cultura de um povo é uma aberração social. Então, quando nós falamos do dia do Espiritismo, nós estamos nos lembrando que também o Espiritismo contribui para a cultura deste país. E é só nós analisarmos a florescente, e não é de hoje, literatura espírita, dos mais variados vieses, que chegam nas livrarias, tem uma aceitação, tem uma venda, e por isso esses livros são reimpressos, são reeditados, porque as pessoas entendem, aceitam essa proposta que está nesses livros. A televisão brasileira, quando faz uma novela de uma temática, que fala da transcendência do ser humano, das relações do ser humano após a morte, como essas novelas têm uma grande audiência. Os filmes, e eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, o filme Bezerra de Menezes, que a gente pode dizer que foi o pioneiro dessa nova leva, foi um filme sem grandes pretensões, e sem grandes pretensões, atingiu um público de mais de 500 mil espectadores no cinema. O filme Nosso Lar, ele foram 4 milhões de espectadores, sobre a vida do Chico, 3,4 milhões de espectadores. Kardec, que foi lançado nos cinemas em meados de maio, já está com mais de 600 mil, 650 mil espectadores. Então, assim, existe uma farta ansiedade do público por esse tipo de temática. Então, essa temática, ela faz parte do nosso, da cultura do nosso povo. O presidente da FEB, o senhor Jorge Godinho, falou muito bem, né? Espíritas, segundo o Pew Research Center, né? Uma instituição que faz pesquisa gerais sobre várias tendências, ele diz que no mundo são 13 milhões de espíritas, mas no Brasil, algo em torno de 3 milhões e 800 mil pessoas. E aí o presidente Godinho nos lembra, para aí, mas de gente que vai no centro, assiste palestra, toma passe, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, chega-se até 40 milhões de pessoas. E essas pessoas estão em todas as casas, estão em todas as profissões, estão em todos os lugares. Então, por que o Dia Nacional do Espiritismo? Para lembrar que o Espiritismo também participa da cultura nacional e também influencia, uma vez que nós temos parlamentares que são espíritas. De outra forma, a segunda vertente que eu separei, o Espiritismo dá uma atividade para assistência social e para o bem-estar do povo brasileiro. Aqui mesmo, eu separei alguns relatos, como do próprio senador que preside, o senador Eduardo Girão, no seu testemunho, o senador Jaime Campos, a juíza Selma, que falam de como o espiritismo, os senadores Alci, todos falaram de como o espiritismo contribuiu de alguma forma para as suas vidas. E são milhões de pessoas que são beneficiadas, direta ou indiretamente, com a proposta espírita. Fora da caridade não tem salvação. Mas não se trata de salvação só da alma, se trata da salvação social. Se nós não formos caridosos uns com os outros, fica difícil de convivermos. Então, a proposta espírita, de fora da caridade não há salvação, é a proposta que incentiva a fundação de creches, de orfanatos, de asilos, de hospitais, de manicômios, de assistência para indigentes, tirando a sobrecarga do Estado e do contribuinte brasileiro. Também, e aí o último ponto que eu separo, porque é o Dia Nacional do Espiritismo. Porque, infelizmente, vivemos no Brasil também casos terríveis de intolerância religiosa. Quando destacamos um ponto tão relevante como dizer, vamos pensar nesse dia, o que representa o espiritismo e o espírita para essa nação, nós também estamos dizendo, vamos parar com a intolerância religiosa. E essa intolerância acompanha o espiritismo desde o seu nascedor na França. Também desembarca no Brasil. Principalmente da parte religiosa. O espiritismo é uma heresia. O espiritismo é algo que está vinculado com a possessão demoníaca. Da parte da medicina, o espiritismo é uma fábrica de loucos. Quanto preconceito? E esse preconceito com o Dia Nacional do Espiritismo, nós podemos discuti-lo e torná-lo visível. Em 2016, aqui no Distrito Federal, na cidade de Sobradinho 2, o Centro Espírita Alta de Sousa, ele foi vítima de um ataque, que eu posso dizer, terrorista. Incendiaram esse Centro Espírita, porque as pessoas que fizeram esse ato, condenadas já em primeira instância, elas acreditavam que estavam lutando contra o demônio. Por que o Dia Nacional do Espiritismo? Porque o Espiritismo, muito pelo contrário, ele se aferra à mensagem de Jesus. E essa mensagem, que tem um conteúdo apocalíptico, escatológico no Evangelho de Mateus, que diz, no dia que retornar o Filho do Homem, ele separará as pessoas, como um pastor separa os bodes das ovelhas, e dirá aos que estão à sua direita, para vocês que me ajudaram, que me visitaram, que me deram de comer, que me vestiram, vocês vêm para o regaço do meu Pai. E para os que estão à esquerda, todos aqueles que repudiaram a prática da caridade. Então, a régua que mede o valor de uma pessoa, segundo o que está no Evangelho, não segundo o que está nos canones espíritas, mas nas palavras de Jesus, é o bem que você faz ao seu próximo. Então, como dizer que esse bem estimulado pelos espíritas não é cristão? Demônio estranho esse, demônio estranho esse que fala contra o aborto, que fala contra o suicídio, que fala contra os homicídios, contra a liberação das drogas, contra esse sistema beligerante que nós estamos vendo quase tribal nas redes sociais. Dos mais diversos aspectos, desde a discussão vegana e carnívoros, passando por corintianos, são paulinos, os flamenguistas, vascaínos, chegando nas ideologias de direita, nas ideologias de esquerda. Não é esse o Brasil que, com certeza, a maioria do povo brasileiro acredita. Fora da caridade, para o nosso país não tem jeito. O presidente da FEB, o presidente Jorge Godinho, citou muito bem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas ouso dizer que o Brasil só será a Pátria do Evangelho, se os brasileiros, não os anjos, não Deus ou os deuses, para aqueles que são politeístas, não as energias superiores, mas os brasileiros, pegarem o que está no Evangelho e colocarem em prática. Aí sim. Então, o dia do Espiritismo permite esta reflexão. Permite nós trabalharmos contra isso. Eu tive a oportunidade de ser convidado pela Casa Legislativa Irmã Aesta, numa reunião de espíritas, que se dá na hora do almoço. E a pessoa que organiza essas reuniões, para se falar de assuntos morais, assuntos que trazem uma elevação, ela disse que todos os cartazes que foram colocados na casa convidando para a palestra foram arrancados, porque se tratava de um convite para uma reunião espírita. Pessoas perdem o emprego, lares são desfeitos, gente é hostilizada por conta desse tipo de comportamento. O dia do Espiritismo vai permitir que nós possamos repensar isso. Existe uma guerra, foi uma pena a juíza Selma ter saído, porque o encerramento era exatamente para responder a pergunta dela. Existe uma guerra espiritual? Sim, existe. Mas entre espíritos que querem a paz e espíritos belicosos não são pessoas necessariamente que já morreram, são pessoas que aqui estão, pessoas que estão na fila dos bancos, pessoas que estão nos shoppings, pessoas que estão nas redes sociais, pessoas que estão no trânsito. Quando nós instituirmos o Dia Nacional do Espiritismo, nós teríamos um dia para ouvir a proposta espírita para pacificar essas pessoas. Toda a proposta que vem a pacificar as pessoas, eu acho que ela tem que ser ouvida com muito carinho, porque as pessoas que querem guerra, elas gritam e gritam muito alto. Nós temos que dar oportunidade para aqueles que em silêncio trabalho pelo bem-estar da sociedade. Agradeço a oportunidade. Senador, é uma honra. Do livro Estude e Viva, ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, capítulo 40, mensagem Socorro Oportuno. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Queridos ouvintes, onde estivermos, podemos dar ensejo a que esta doutrina de luz e amor possa ter a oportunidade de ser conhecida. Se a porta para ter acesso às belezas contidas na mensagem de Jesus ainda está fechada, sabemos que a chave trazida por Allan Kardec é uma das chaves que abre essa porta. E lá dentro da porta, em uma das salas, está a mensagem de Jesus, clareada pelos ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. ajude você também a abrir esta porta. Divulgue a doutrina espírita. Ouviremos agora, na voz do grupo musical AMI, contida no CD Sementes, a música Doutrina Espírita. E segue o nosso abraço afetuoso, abraço pela vida. Ciência, filosofia e religião Vem completar a terceira, terceira revelação Vem completar a terceira, terceira revelação É a doutrina espírita que Jesus, que Jesus anunciou. É a doutrina espírita que Jesus, que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso Consolador O homem quer saber De onde veio Pra onde vai O porquê da vida Da morte Das dores Aí nasce a filosofia Que vem explicar O papel Do homem na terra Sua origem Sua destinação O homem quer saber Se algum lugar Prossegue a vida Se existe um reencontro Entre almas Queridas E a ciência Vem nos comprovar Que o nada Não existe Que morrer É renascer Que podremos Nos comunicar Com outras dimensões O homem quer saber O rumo certo A seguir Para alcançar o reino Do amor Da felicidade E despertando o nosso coração Surte a religião Que vem nos lembrar Que fora da caridade Não há salvação Não há salvação Se a filosofia e religião Se a filosofia e religião Vem completar Vem completar a terceira Vem completar a terceira A terceira A terceira Revelação É a doutrina espírita Que Jesus Que Jesus anunciou É a doutrina espírita O nosso consolador É a doutrina espírita Que Jesus Que Jesus anunciou É a doutrina espírita O nosso consolador Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação de Jane Chantré Em defesa da vida É a doutrina espírita